Agradeço a oportunidade que Deus me deu de estar aqui hoje com vocês. Tem muita gente que às vezes eu não conheço, mas eu já queria deixar bem claro que eu amo cada um de vocês que está presente aqui. Agradeço a oportunidade. 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 a oportunidade. Agradeço a oportunidade. Agradeço a oportunidade. Agradeço a oportunidade.